Vamos limpar o computador para a gente tirar os arquivos desnecessários do Windows, mas de verdade, que ocupam espaço no seu HD. Apaga o foto, apaga o vídeo, ainda assim fica aquele espaço no HD. Nos seus documentos você já deixou tudo zerado e ainda fica aquele espaço ocupado no HD. Então a gente vai clicar aqui e vai digitar armazenamento, arquivos, arquivos, excluir arquivos temporários. Vem aqui, excluir arquivos temporários, tá bom? Nesse excluir arquivos temporários, ele vai abrir essa janela daqui. Deixa ele pesquisar essa janela, aguarda ele pesquisar. Quando ele mostrar para você todos os arquivos temporários, você seleciona e você exclui. O que acontece? Nessa pesquisa aqui, ele também vai pesquisar instalações antigas do Windows. Por mais que você nunca tenha formatado o seu computador por cima, quando ele faz a instalação do novo sistema do Windows 10, a nova versão do Windows 10, o que acontece? Ele guarda essa versão antiga, ele faz um backup, o lixo, o restante desse sistema, e ele fica ocupando espaço. Eu já peguei computadores aqui que estavam ocupando 30, 40 GB de arquivos parados ali. Então, você vem aqui, seleciona, se aqui tiver versões anteriores do Windows, você seleciona e apaga aqui. Não tem nesse computador aqui, porque eu já instalei ele com a versão mais nova, tá? Então, mas quem atualizou para a versão mais nova do Windows 10, e ele fez esse backup da versão antiga, está perdendo no mínimo 30 GB no seu HD. Então, faz isso aqui, seleciona, tá? E remove os arquivos que você não acha interessantes. Só presta atenção, só em nenhuma coisa. A sua pasta download também vai ser listada aqui, tá? Então, se tiver alguns arquivos na sua pasta download, se você marcar, ela vai ser excluída também, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço.